Tem medo no futuro, na solidão, em mim a porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado Na vareja do meu quarto ainda está O seu vida Eu quero ouvir, eu vou lembrar Pensei a terra e me muda Nunca qualquer que não existe Gostava tanto de você E eu Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu não sei por que você se foi Eu vou dar saudades do seu sentir De tristeza, eu vou viver Aquele adeus é um lugar Você procurou minha vida Me conviveu na minha história Chegou a ter medo no futuro Na solidão, em mim a porta bate E eu E eu Para lá, para lá, para lá Gostava tanto de você Gostava tanto de você